Depois de um incêndio que destruiu uma coleção de artes em Copacabana, um artista francês resolveu recriar um dos quadros perdidos. Dá uma olhada. Conhecido por ser um multiartista, por usar diversos materiais para compor suas obras, Bernard Prat traz ao Rio uma exposição com seis quadros de montagens fotografados em Paris. As obras têm a ideia de causa e ordem, como a tela A Liberdade Guiando o Povo, uma alusão à Revolução Francesa. Mas a principal peça da exposição, montada na própria galeria, é uma homenagem feita ao quadro Samba, de Dica Valcante. A pintura foi destruída em um incêndio no apartamento do colecionador de arte Jean Boguit, em Copacabana, no mês passado. Tecidos, retalhos e diversos objetos foram usados nessa releitura de samba. A homenagem também foi ao colecionador. Bernard Prat conta que incluiu dois gatos de madeira para simbolizar os que Jean perdeu no incêndio. Aqui dentro da galeria, a ideia é que o visitante perceba a mistura de cores e materiais da instalação que demorou 18 dias para ficar pronta. Mas o mais surpreendente é ver a obra por este visor, que reproduz a imagem em 3D. E o que você achou? Cara, vale muito a pena você entrar antes, ver como é a original e depois ver a próxima perspectiva, porque realmente forma um quadro. É muito confuso quando você entra lá, não entende direito, né? É, parece mal feito até. Mas quando você olha, você vê que tudo fez sentido, foi tudo calculado. Eu gostei, teria essa tese, mano. Como é que ele conseguiu? Botou tudo numa linha só, numa face só. O curador da exposição diz que a galeria teve que ficar fechada para a montagem da obra. A galeria parecia um bazar durante o tempo em que ele ficou trabalhando. E nós compramos realmente em brechós, brechós de igrejas, o mercado da Praça 15, enfim, as lojas aqui do Saara. A exposição fica em cartaz até o dia 3 de novembro, na galeria Sérgio Gonçalves, no centro.